...público, a pesquisa para o público, para o desenvolvimento público do nosso país. É isso que nós precisamos. Precisamos debater como retomar os cortes que foram feitos, como devolver o dinheiro do contingenciamento, ministro. Nós estamos à disposição, os estudantes estão à disposição para dialogar, mas a gente quer a resposta para hoje. A gente quer a solução para o que vai acontecer com os estudantes que estão sem bolsa, não estão conseguindo fazer as suas pesquisas, estão nos procurando desesperados, porque não conseguem fazer as suas pesquisas nas universidades. Nós queremos uma resposta para isso, nós queremos uma resposta imediata. Os leitores já disseram, muitas universidades podem não acabar esse semestre. Como que nós vamos pensar um projeto para o futuro, se no presente as universidades não funcionam? Nós precisamos de ajuda, nós precisamos urgentemente de retomar os investimentos na universidade, nós precisamos ter mais vagas nas universidades, nós precisamos cumprir o PNE. O Plano Nacional de Educação é urgente que seja cumprido, ele foi aprovado, é uma lei, foi discutido. Essa é a nossa reivindicação aqui, é isso que nós precisamos. Nós precisamos de investimento público na educação, uma universidade que esteja a serviço do nosso país, da nossa soberania. É importante que tenha parcerias, mas é sobretudo importante que tenha política pública para a universidade. Nós precisamos urgentemente de salvar a universidade. Há 20 anos não acontece o que aconteceu na FMT ontem. Isso é muito, muito preocupante para os estudantes brasileiros.